A vida tá louca aqui no banco é todo dia Sorri, mas minha meta me alucina Há sempre um assédio, algo que é de um bom dia Para o reflito e penso Não é isso que mereço no dia a dia É pena de função, é privatização Sem contratação É precarização, uma terceirização É muita demissão Chego em casa, muitas vezes estragado Negocinho, olhar pro meu filho do meu lado Sem valorização, corro cedo pro trabalho Ainda quero encordar meus direitos pelo tanto Quero negociação, sem promoção Quero aumento mais a inflação Quero negociação, sem promoção Seu sindicato é a solução Só a luta te garante Não é isso que mereço no dia a dia É pena de função, é privatização Sem contratação É precarização, uma terceirização É muita demissão Chego em casa, muitas vezes estragado Chego em casa, muitas vezes estragado Nem consigo olhar pro meu filho do meu lado Sem valorização, corro cedo pro trabalho Ainda quero encordar meus direitos pelo tanto Quero negociação, sem promoção Quero aumento mais a inflação Quero negociação, sem promoção Seu sindicato é a solução Só a luta te garante Só depende de você Porque lutam essas flores Porque lutam essas flores Essa flor é pra você Só a luta te garante Só depende de você Porque lutam essas flores Essa flor é pra você E essa flor é pra você E essa flor é pra você Um, 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 um Então, eu fico assim Pela a hum, um, um E essa flor é pra você Obrigado.